A gente fala de tecnologia, um relógio que ajuda pais e mães a saberem onde estão os filhos, até evita que eles saiam por aí para lugares perigosos. Essa é apenas uma das novidades de uma feira de tecnologia que começa hoje no Iambi, em São Paulo. A gente vai ver mais com a repórter Adriana Cimino. Boa tarde, Adriana. Oi, Aldo. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. O relógio é esse aqui, bem com carinha, do jeito que as crianças gostam. E ele é totalmente controlado via aplicativo do celular dos pais. Mas tem muitas outras novidades aqui na feira. Quem vai mostrar algumas delas para a gente é o Henrique Reis, que é a Relações Internacionais do Comitê Organizador da Feira. Henrique, o que você separou aqui para a gente? Boa tarde. Boa tarde. Então, nós temos aqui um retrovisor inteligente. Você pode conectar o seu smartphone nele, você pode ver informações, mensagens, você pode escutar rádio via retrovisor. E também ele tem um controle de iluminação. Por exemplo, quando vem o farol alto, ele pode minimizar esse reflexo que vem no seu rosto. Nós temos também a impressora 3D, que é como se fosse uma ideia de você dar vida às suas ideias. Ela faz algumas pequenas amostras, ela pode ser de uso corporativo ou também pessoal, doméstico. E você pode, por exemplo, se você quer produzir alguma mercadoria, você pode fazer pequenas amostras antes da produção em massa. E ali nós temos uma outra novidade, que eu acredito que seja o drone. Qual que é a diferença desse drone para os demais? Ele não tem um controle. Você pode conectar ele via smartphone, através do aplicativo, que está disponível via iOS ou Android, e controlar, também colocar a sua câmera de ação para fazer também imagens, fotos. Então, essas são algumas das novidades aqui do evento. Ótimo. Obrigada pelas suas informações. O drone não deu para colocar para funcionar, porque o teto aqui é um pouco baixo. Mas, se você quiser conferir todas essas e outras novidades de perto, é só vir aqui no Palácio das Convenções do Anhembi, que fica na Avenida Olavo Fontoura, número 1209. A feira vai até quinta-feira e a entrada é gratuita. Ela é voltada para quem trabalha no setor, mas para os curiosos também está aberta a auto. Ok, Adriana. Obrigado pelas informações. Eu achei meio estranho aquele retrovisor ali, né? Ficar olhando os aplicativos no retrovisor pode dar xabu ali, mas tudo bem. Obrigado, Adriana. Valeu. Ó.